Nós estamos trabalhando com as pessoas que estão na extrema pobreza, na beira da extrema pobreza, precisam desse recurso para se alimentar. São 13 milhões e 560 mil famílias, mas isso equivale a 50 milhões de brasileiros. 25% da população brasileira depende do Bolsa Família para complementar a sua renda. A fila do Bolsa Família é um processo dinâmico, depende da realidade social, das dificuldades econômicas, enfim. Isso aumenta, sempre tem uma demanda, todo mês surgem novas demandas de famílias querendo entrar no programa. O que nós fizemos foi ver as famílias que estavam recebendo e que não precisavam estar no programa, que não estão no limite da extrema pobreza. Famílias que têm renda, às vezes até superior à renda considerada para entrar no Cadastro Único. O Cadastro Único tem todas as pessoas do Brasil que têm renda menor que meio salário mínimo per capita. E o Bolsa Família é R$ 170,00 per capita, o valor mínimo para entrar no Bolsa Família. Então, a partir daí, se fez uma adequação, se tirou as pessoas que não precisavam e se abriu um espaço maior para entrar todos aqueles que precisavam. O Bolsa Família sempre teve fila, ele sempre teve fila, desde que foi criado. Nós acabamos com a fila esse mês. O que nós conseguimos fazer? Por um controle maior, cruzando o maior número de dados, tirar uma parcela das pessoas que não precisavam e estavam no programa para colocar os que precisavam e não estavam no programa. Então, é uma questão de justiça social, inclusive. Agora, é claro que isso não dura muito tempo. Vai se formar de novo uma fila. O que nós estamos procurando é manter essa fila no mínimo possível, no número pequeno. E todo mundo que se cadastrar para o Bolsa Família, em poucos, dois, três meses, no máximo, está dentro do programa. Nós vamos ampliar o cruzamento, inclusive, com a área do imposto de renda, que nós não temos a informação ainda. Não queremos saber o imposto de renda das pessoas. Queremos saber só se ele declara imposto de renda ou não declara. Se ele declarar imposto de renda, ele realmente não precisa estar no Bolsa Família. Então, é uma ação a mais que vai se fazer. Fizemos um batimento com os candidatos eleitos agora. 1.570 vereadores estavam no Bolsa Família. Vereadores foram eleitos, estavam no Bolsa Família, deixaram, já foi cortado. Não precisa. Ele vai ter o salário de vereador. Vai ter uma renda maior. E algumas dezenas de prefeitos, inclusive de vice-prefeitos também, que estavam no programa. Provavelmente eram pessoas humildes que precisavam do programa, mas que se elegeram prefeitos, não vão precisar mais. Então, é muito dinâmico o Bolsa Família. A gente todo mês tem que avaliar, bater as informações e agora nós já estamos batendo dez itens diferentes, vendo em dez níveis se é funcionário municipal, se é funcionário estadual, se é funcionário federal, que salário recebe. Isso a gente está conseguindo fazer esse levantamento, batendo informações e agora vamos ter o imposto de renda para ter uma ideia mais ampla do Bolsa Família. O objetivo do Bolsa Família é fazer com que as pessoas não passem fome. Esse é o objetivo do Bolsa Família e isso ele vai continuar. Agora, nós não nos conformamos com isso. Nem acho que as famílias que estão no programa se conformam com isso. Nós também estamos criando programas para dar oportunidade a essas famílias de terem renda, de terem emprego, capacitação profissional, de microcrédito para fazerem pequenos empreendimentos, para terem uma renda maior. Esse é um processo que nós estamos fazendo paralelo também ao Bolsa Família. E um outro processo é trabalhar as crianças pequenas, de 0 a 3 anos, estimulando essas crianças, apoiando as famílias para dar uma estimulação adequada, porque a gente sabe que nesse período da vida é que se forma a inteligência, se formam as competências. Depois já é tarde e depende da estimulação que a criança recebe. Então, se a gente estimular essas crianças, elas entrarem na escola em melhores condições, tiverem uma escolaridade maior que a dos seus pais, elas vão ter uma renda maior e vão ajudar a família a sair da pobreza também. Então, são ciclos de curto, médio e longo prazo que nós estamos trabalhando. Quando não se tem controle, se pune os que mais precisam. Os mais pobres são prejudicados. Os que não são pobres, muitas vezes, estão recebendo um benefício que seria para eles, para os mais pobres. Então, o controle é uma questão de justiça, é para defender os mais pobres e para procurar até melhorar, como nós melhoramos, o valor que é repassado por mês. Esse ano, nós demos, ano de 2016, foi dado um reajuste de 12,5% no Bolsa Família, estava há dois anos sem reajuste, a inflação já tinha comido uma boa parte do valor e esse ano nós vamos dar um reajuste de novo, porque nós estamos conseguindo ter um controle maior.